Emílio Santos Divulgações E ela sabe que o pai é foda Não vem se envolver Tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Então toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada E toma catucada, catucada Seu off pro amor, não tô valendo nada E toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada E toma catucada, catucada Seu off pro amor, meu negócio é cachorrada Repertório novo É pra tocar no caridão É mais uma do menino Ricardo Raqueiro Tá cheia de marra, colou numa louca Vai correr, periga, ela sabe que o pai é foda Não vem se envolver Tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Tá cheia de marra, colou numa louca Vai correr, periga, ela sabe que o pai é foda Não vem se envolver Tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Então toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada E toma catucada, catucada Seu off pro amor, não tô valendo nada E toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada E toma catucada, catucada Seu off pro amor, meu negócio é cachorrada Luana Estourou de novo É mais uma do menino aí É pra tocar no caridão Eita, Miranda, meu doutor estourado Tamo junto, meu garoto DNCD Brejo, Santos, Ceará Vai gravando Wesley, CD Emílio Santos, divulgações É mais uma do menino, é pra falar de amor, viu? É pra tocar no coração Mundo do status Coração quer ceder E assim, ó Quando bate a saudade É um desespero Eu passo a noite em claro Sentindo teu cheiro Nos meus lençóis Não sei mais o que fazer Com essa falta que você está fazendo aqui Que saudade de nós Que saudade de nós Me vê, sem você é maldade Meu coração tá com saudade de ti Vem voltar pra mim Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro E ter calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro E ter calor Saudade do seu beijo Vem matar o meu desejo Mais uma do menino aí, ó Acertei de novo Alô, Sérgio Barros Volta pra atacar Ele é o CD De Nova Cana Na minha Bahia Tamo junto E assim, ó Quando bate a saudade É um desespero Eu passo a noite em claro Sentindo teu cheiro Nos meus lençóis Não sei mais o que fazer Com essa falta que você está fazendo aqui Que saudade de nós Que saudade de nós Me vê, sem você é maldade Meu coração Tá com saudade de ti Vem voltar pra mim Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro E ter calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro Tô com saudade do teu cheiro Saudade do teu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro Tô com saudade do teu cheiro Tô com saudade do teu beijo Vem matar o meu desejo Aqui tem sentimento É o repertório novo do menino É pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Paredão Transformers Galera de Pernambuco, menino, meu Pernambuco Em nome de RW Produções É o menino do piseiro É o repertório apaixonado do menino aí, ó Alô, luna blogueira estourada E assim E já são cinco da manhã Não dormi e o sol nasceu E fica ainda não me esqueceu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Tá se entregando a bebida Tá saindo com as amigas mesmas E não me esqueceu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Eu sou a recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida São seus stories Arquivado a dois vezes Com a vontade de postar Um TBT com ex Eu sou a recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida São seus stories Arquivado a dois meses Com a vontade de postar Um TBT com ex Repertório novo Repertório novo E já são cinco da manhã Não dormi e o sol nasceu E fica ainda não me esqueceu Nem eu 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 Eu sou a recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida São seus stories Arquivado a dois meses Com a vontade de postar Um TBT com ex Eu sou a recaída Não adianta Tenta tirar da sua vida São seus stories Arquivado a dois meses Com a vontade de postar Um TBT com ex Bota na pegada Original Olhe perto O seu nome Dele aí Fala meu parceiro Cidinho Turismo Tamo Juntos Pra atacar no Pádio do Piseiro Emílio Santos Divulgações O repertório do seu paredão chegou viu Escuta aí ó Escuta aí ó Se tem a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papo é reto é só sentar sem apaixonar Em segredinho pra não embaçar o rolê Quer toma, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Botadinha aí ó Quer toma, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que? Ô bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três O som do paredão Vai! RW Produções Vitor Tecna Eu tenho a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papo é reto é só sentar sem apaixonar Em segredinho pra não embaçar o rolê Quer toma, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Botadinha aí ó Quer toma, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Vai! Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a raba, faz o que o chefe Ô bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Repertório novo, papá! É louca, pesadinha Radical Pneus Lava, jato e borracharelo, parceiro Alex Estou louco! Emílio Santos Divulgações Mais um composição do menino, Vitor Tecla Paredão ligado, as novinhas são do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky Red Bull, tá todo mundo nu Com um Vap na mão, tudo do dia pra sentar É paredão ligado, novinha tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar O Whisky Red Bull, tá todo mundo nu Com um Vap na mão, tudo do dia pra sentar E senta, 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 vai e toma Toma sua gostosa Tapão na tua raba Eu sei que você gosta Senta, 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 vai e toma Toma sua gostosa Tapão na tua raba Eu sei que você gosta Repertório novo Composição de Vitor Tecla É pra cabeça É pra cabeça Bora, Ricardo, com o seu amor Paredão ligado, as novinhas tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky Red Bull, tá todo mundo nu Com um Vap na mão, tudo doida pra sentar É paredão ligado, as novinhas tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky Red Bull, olha tá todo mundo nu Com um Vap na mão, tudo doida pra sentar Senta, 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 vai e toma Toma sua gostosa Tapão na tua raba Eu sei que você gosta Senta, senta, vai e toma Toma sua gostosa Tapão na tua raba Eu sei Senta, senta, vai e toma Toma sua gostosa Tapão na tua raba Eu sei que você gosta Senta, 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 vai e toma Toma sua gostosa Estou Estou Acerta o Vitinho Bora, Cicinho, maqueiro Bora, menem Paredão, ostentação E começou a brincadeira, as novinhas estão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada E começou a brincadeira, as novinhas estão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada Contagem regressiva, pra elas empinar o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Vou tentando, te olhando, me sorrindo Rebolando, nossa lenta aqui É só trabalho linda, vou clicando Acertando, te olhando, me sorrindo Rebolando, nossa lenta aqui É só trabalho linda, vou clicando Acertando, te olhando, me sorrindo Rebolando, nossa lenta aqui Pra tocar na paredinha RD Bota pressão Alex da única, tamo junto E começou a brincadeira, as novinhas estão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada E começou a brincadeira, as novinhas estão preparadas Aumenta o paredão, que elas gostam da revoada Contagem regressiva, pra elas empinar o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Eu vou que canto, você tanto, te olhando Me sorrindo, rebolando, nossa lenta aqui É só trabalho linda, vou clicando Você tanto, te olhando, sorrindo Rebolando, nossa lenta aqui É só trabalho linda, vou ficando Você tanto, te olhando, sorrindo Rebolando, nossa lenta aqui É só trabalho linda, vou clicando Laysan Clé Cedes, Luciano Cedes e Original Cid Turismo Emílio Santos, Divulgações Chegou no piseiro, é todo mundo bebe A mulher liga pra mim, diz que é desmanteiro Chegou no piseiro, tá todo mundo bebe A mulher liga pra mim, diz que é desmanteiro Porriba, porriba E eu no meio do desmantelo com o mod de rapariga Porriba, porriba E eu no meio do desmantelo com o mod de rapariga Olha porriba, olha porriba, vem Eu tô no meio do desmantelo com o mod de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do desmantelo com o mod de rapariga Olha que eu chego no piseiro É todo mundo, baby, a mulher liga pra mim Diz que é desmateiro, chego no piseiro É todo mundo, baby, a mulher liga pra mim Diz que é desmateiro, porriba, porriba No meio do desmateiro, com o mó de rapariga Porriba, porriba, eu tô no meio do desmateiro Sua e que vem, olha porriba, porriba Vasga, no meio do desmateiro, com o mó de rapariga Porriba, porriba, eu tô no meio do desmateiro, com o mó de rapariga Bota porriba, papá Alô, a versão cantora, bora, vó, tecla Porriba Emílio Santos, divulgações Vasga O som do paredão É o menino do piseiro, repertório novo, viu? Pra tocar nos paredões do meu Brasil Biba pintura É pra tua Segura Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu dei castigo da paz Elas puxou, ficou brisado Eu dei castigo da paz Elas puxou, ficou Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu dei castigo da paz Elas puxou, ficou brisado Eu dei castigo da paz Elas puxou, ficou brisado Eu vi protecto E no cachimbo da paz Elas puxou, ficou brisado E no cachimbo da paz Elas puxou, ficou brisado E no castigo da paz, é lá que o chão ficou brisado Vai cachorrão, Renato Silva é o nome do garoto Pai do Piseiro, Adarilton divulgações de São José de Piranhas Eu fiz a rave na tribo, e as índia tão pirada Eu fiz a rave na tribo, e as índia tão pirada Eu dei cachimbo da paz, é lá que o chão ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o chão ficou brisado E no cachimbo da paz, é lá que o chão ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o chão ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o chão ficou brisado É pra tocar no faridão Meu parceiro Varme e Nato, lá que ele estourado, vamos junto Emílio Santos Divulgações Mais uma pra tocar no faridão Em nome de RW Produções Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que, cê disse o que a gente gosta Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, arrodeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo, arrodeado de gostosa É tchau pra quem namora História Alope Delivery Fica o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namorar pra que, se é disso que a gente gosta Namorar pra que, se é disso que Quem tá casado fica em casa e solteiro comemora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, arroviado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau Quem tá casado fica em casa e solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo, arroviado de gostosa Bota na pegada Chama! O som do paredão chegou Tô passando e tô mirando, meu doutor estourado, tamo junto Alô, DMC3, o moral do Brejo Santo Chama na pressão O nome dele é Biba Pintura, tamo junto e misturado Emílio Santos Divulgações Segura esse swing aí, ó É o menino do piseiro, viu? Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende? No bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha é o debate, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha é o debate, mas a raba é quente Olha a vitadinha dela Barra as gala E eu vou até vai ser palma Barra as gala Olha a vitadinha dela Muito bem, pra mim Eu vou até vai ser palma Barra as gala O som do paredão Alô, parceiro Alex da Unicá Junte com o lado pro menino, viu? É pra tocar no paredão Recapersonalizado, parceiro Caio Balança, balança Emílio Santos, divulgação Mais uma do menino, vai É pra tocar no paredão Composição, Vitor Tecla Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias ovinhas dançando, bebendo e achando bom Enche o copinho, toma um golinho É pra essa rabança, joga e se balança Enche o copinho, toma um golinho É pra essa rabança, joga e se balança O sarro no colo do pai, joga, joga essa mula pra trás O sarro no colo do pai, joga, joga, joga vai O sarro no colo do pai, joga, joga essa mula pra trás O sarro no colo do pai, swing a rio Olhar percursando a pegada original Gançando o paredão, vai gravando o SBCD Pádio do Piseiro Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias novinhas dançando lá dentro e achando bom Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias novinhas dançando lá dentro e achando bom Enche o copinho, toma um golinho Prepara essa rabança, joga e se balança Enche o copinho, toma um golinho Prepara essa rabança, joga e se balança O sarro no colo do pai, joga, joga essa mula pra trás O sarro no colo do pai, joga, joga vai O sarro no colo do pai, joga essa mula pra trás O sarro no colo do pai, joga, joga vai O sarro no colo do pai, joga, joga, joga vai O sarro no colo do pai, joga, joga essa mula pra trás Estou estimando Vai, vai, acertou, acertou É pra tocar no paredão Nunes Auto Center Meu parceiro Rafael Zão, tamo junto Paredinha RD Bota pra tocar Coliseu Produções é o nome dele Emílio Santos Divulgações Aumenta o volume do paredão Que a pressão chegou, viu Mais uma do menino aí, ó Rasga, chama Luciano CD Se liga galera, eu vou fazer aquela farra O paredão tá regulado Hoje tem cachorrada Cerveja, o esquigilo Hoje vai ser pressão Prepara aí novinha pra quicar o ravetão Se liga aí galera, eu vou fazer aquela farra O paredão tá regulado Hoje tem cachorrada Cerveja, o esquigilo Hoje vai ser pressão Prepara aí novinha pra quicar Vai quicando, vai E vai sentando, vai É bola me olhando com o dedo na boca Farra louca do caralho Vai quicando, vai E vai sentando, vai É bola me olhando com o dedo na boca Farra louca do caralho Vai sentando, vai Vai quicando, vai É bola me olhando com o dedo na boca Farra louca do caralho Vai sentando, vai E vai quicando, vai É bola me olhando com o dedo na boca Farra louca do caralho Chama na pressão É mais uma do menino aí Meu parceiro Velânio Santos Se liga galera, eu vou fazer aquela farra O paredão tá regulado, hoje tem cachorrada Cerveja o esquigilo, pra nos botar pressão Prepara aí novinha, pra que carro rabetão Se liga aí galera, fazer aquela farra O paredão tá regulado, hoje tem cachorrada Cerveja o esquigilo, pra nos botar pressão Prepara aí novinha, pra que carro rabetão Vai quicando, vai, e vai sentando, vai Rebola molhando, com dedo na boca, farra louca do carai Vai quicando, vai, e vai sentando, vai Rebola molhando, com dedo na boca, farra louca do carai Suíga aí, suíga aí, suíga aí É pra tocar no carai Murilo, olha e vê E chora Emílio Santos de Bulgaçu Repertório novo É mais uma do menino, viu Escuta aí ó Eu dei perdido na mulher, caí na revoada Amiga dela viu, minha casa caiu Eu disse que tava dormindo, mas ela me entregou Mandou foto, mandou vídeo Eu dei perdido na mulher, caí na revoada Eu dei perdido na mulher, caí na revoada Amiga dela viu, minha casa caiu Eu disse que tava dormindo, mas ela me entregou Mandou foto, mandou vídeo E aí Swing aí Eu dei perdido na mulher, caí na revoada, amiga dela viu Minha casa caiu, eu disse que tava dormindo, mas ela me entregou Mandou foto, mandou vídeo, e aí? Eu dei perdido na mulher, caí na revoada, amiga dela viu Minha casa caiu, eu disse que tava dormindo, mas ela me entregou Mandou foto, mandou vídeo, e aí? Eu tava dormindo, tava na puta rir, eu disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu nem lo vim, tá? Eu nem lo paro, tá? Eu nem lo venho Tchau pra機, na cabine, a pente, tô por dormir Mas nem entendo mais o vidro que eu quero Eu nem lo paro, tá? Eu nem lo vim, tá? Eu nem lo paro, tá? Eu nem lo vim, tá? Eu nem lo junto County de Turismo Estourado Lava jato, borracharia, radical, pineso meu parceiro aléio, tamo junto É pra tocar no talho do piseu, o Eliton Silva Porra, tá frio pro meu lado? Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou Segura a vida, ninguém quer, na hora é bandido E só porque fim de semana eu vi o cachorro bandido Porque fim de semana eu vi o cachorrão E só porque fim de semana eu vi o cachorrão bandido Só porque fim de semana eu vi o dogão malvado Swing, é pra tocar no paredão Alex da Unica, junto com o Elitoninho, tamo junto Porra, tá frio pro meu lado? Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou E só porque fim de semana eu vi o cachorrão bandido Porque fim de semana eu vi o cachorrão bandido E só porque fim de semana eu vi o cachorrão bandido Porque fim de semana eu vi o cachorrão bandido Estouro! O Wesley CD Vai soncar CD Alô Paredão DT Josimar da padaria, tamo junto T منnica €mannas Rádios Timo 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 EMBili Timo Timo Timo